Olá, esta é mais uma edição do Conecta. O nosso convidado de hoje é José Augusto Amaral, coordenador da diretoria técnica. Ele vai falar sobre o programa de extensão de vida útil de Angra 1, um dos principais projetos da eletronuclear no momento. Bem-vindo. Obrigado. Amaral, já há algum tempo a eletronuclear vem tomando uma série de medidas para extender a vida útil de Angra 1. Podemos citar a troca dos geradores de vapor e da tampa do vaso do reator. Mas agora existe um programa estruturado para tratar dessa questão, do qual você é o gerente. Fale um pouquinho dessa iniciativa. Bom, esse projeto é um projeto já consagrado no mundo, porque é muito fácil demonstrar o benefício econômico, social, de manter uma usina nuclear operando por mais 20 anos. E o custo é muito baixo em relação ao retorno do investimento. Então, hoje no mundo, vários países, principalmente os Estados Unidos, tem projetos assim. Os Estados Unidos já conseguiram licença nas utilities americanas para 90 usinas nucleares, extensão de vida para mais 20 anos. E tem duas que já estão trabalhando para extender para 80 anos de operação, ou seja, mais 40, além da licença original, que são 40 anos, que é o caso do Brasil. Cada país tem uma característica diferente em termos de licenciamento. Alguns países licenciam a cada 10 anos, para os próximos 10 anos. Outros têm licença para 30, outros para 35, no nosso caso são 40. A licença de Angra 1 era expira em 2024. Então, nós iniciamos lá em 2002 o projeto de implantação do programa de gerenciamento do envelhecimento de Angra 1 e várias iniciativas, algumas com custo bem elevado, como a troca dos geradores de vapor, troca da tampa do vaso reator, que você já mencionou, aplicação do processo de weld overlay nas soldas dos bocais do sistema do pressurizador e outras modificações de projeto com foco já numa extensão de vida de Angra 1. A empresa, então, resolveu estruturar todos os programas de modernização de Angra 1, investimentos, as ações necessárias para a solicitação da, a gente chama isso de renovação da licença operacional de Angra 1, junto à Comissão Nacional de Energia Nuclear, e montou uma equipe dedicada para gerenciar esse programa e também indicou, nomeou vários representantes de áreas diferentes, como área de recursos humanos, comunicação, interface com empresas contratadas. Nós estamos também iniciando a definição de escopo de uma contratação de uma equipe que ficará dedicada a esse projeto. A meta é apresentar para a Comissão Nacional de Energia Nuclear até o final de 2019, a solicitação para a renovação da licença. São documentos de muitas páginas e muitas análises, e a gente, então, vai apresentar em 2019 e teria o período de 2019 até 2024, para que a Comissão Nacional de Energia Nuclear avalie essa documentação toda. E em 2024, ocorrerá uma nova reavaliação periódica de segurança, que o Brasil, ele segue também as indicações da Agência Internacional de Energia Atômica e tem uma reavaliação periódica de segurança a cada 10 anos, tanto para Angra 1 quanto para Angra 2. E essa reavaliação periódica de segurança no último ano da licença operacional atual de Angra 1 terá um enfoque na operação de longo prazo. Espera-se também que a Comissão Nacional de Energia Nuclear coloque uma série de exigências que nós, então, temos que assinar um compromisso com eles de cumpri-las e, então, após 2024, uma parte dessas ações ainda serão implementadas. Vai ser estabelecido um cronograma para, aos poucos, ir implementando essas ações. Hoje, nós estamos trabalhando com o apoio da área de planejamento da presidência, definindo vários documentos. Um deles é o plano de comunicação do projeto, cronogramas, estruturando todos os projetos que estão incluídos nesse programa e esse cronograma bem detalhado para cada projeto e para o programa como um todo. Isso tudo também será apresentado aqui à Diretoria Executiva da Eletro Nuclear e à Comissão Nacional de Energia Nuclear. O nosso diálogo com a Comissão Nacional de Energia Nuclear vem ocorrendo desde 2002 e tem sido muito positivo. A nossa proposta é aceita por eles. A gente vai seguir a metodologia americana, porque a Angra 1 é uma usina que foi projetada pela Westinghouse e foi licenciada conforme as regras da Nuclear Regulatory Commission, a NRC americana. Então, a gente está seguindo essa metodologia, que é onde tem mais experiência em termos de extensão de vida e eles aceitaram essa proposta. E nós pretendemos também implantar para a Angra 2 o mesmo projeto. Ok, então a Angra 1 vai servir como um benchmarking também depois para a Angra 2. Então, só para finalizar, esse é um trabalho que envolve toda a empresa e é importante que todos se engajem, né? Isso é fundamental. O nosso presidente, na nossa reunião de abertura do projeto, ele passou essa mensagem, o diretor de operação também, que todos têm que participar desse projeto, que é um projeto da empresa. É um projeto que torna a nossa empresa mais viável, ou seja, a gente vai ter uma usina operando por mais de 20 anos, senão a gente teria que iniciar o processo de descomissionamento de Angra 1 em 2024 com custos altíssimos. Então, nós estamos economizando, postergando essa despesa e também mantendo o nosso faturamento. Uma das possibilidades também é o aumento de potência de Angra 1, que se justifica por operar mais 20 anos. Então, isso... e é o benchmark para a Angra 2 e 3 também. Até porque a Angra 1 tem operado com padrões elevados, batendo sucessivos recordes, né? Então, nada mais justo do que operar por mais 20 anos, né? E a gente resolvendo a situação financeira que a empresa está passando no momento difícil, e a gente... agora, esse ano, a gente deve resolver isso, aí a gente volta a ter mais investimentos em Angra 1 para operar com mais tranquilidade, mais disponibilidade, confiabilidade. A gente pode sempre investir para melhorar. e otimizar tempos de parada e outras ações. Ok. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você. E assim, encerramos mais um Conecta. Não deixe de acompanhar os nossos próximos programas. Até lá! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto